Seja bem-vindo ao Yes Minute, sempre uma reflexão em um minuto. E hoje eu quero falar com você que tamanho não é documento, brother. De verdade, o que nós vemos na Bíblia é exemplo de Zaqueu baixinho, baixa estatura. O que ele tinha de grande era uma fome e uma sede por conhecer Jesus. Acontece que ele subiu na árvore para conhecer Jesus e Jesus também para tudo, para chamar ele para a sua intimidade. Vamos para a sua casa, Zaqueu. E ali muda tudo, uma guinada na vida de Zaqueu, parando de fazer tudo que era errado. Ou seja, leve Jesus para a sua intimidade todos os dias, cara. E você com certeza vai deixar de fazer as palhaçadas que você faz na vida. Fechou?